Hoje uma data especial para estas crianças A Secretaria de Assistência Social do município de Confresa em comemoração do Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil fez a atividade para que envolvesse essas crianças aqui no espaço do Camilão Nós conversamos com a Secretária de Assistência Social do município Trabalho muito importante que a gente vem desenvolvendo juntamente com o CRAS, com o CRES que é essa importância do trabalho infantil às vezes a gente não dá muita importância para esse tema mas infelizmente é um caso que vem abrangendo e infelizmente a gente tem que combater isso aí aliás, felizmente a gente tem que combater isso aí porque é uma coisa que a gente não tem que trabalhar só um dia e sim sempre Ou seja, todos os dias tem problemas aí nesta área Todos os dias praticamente e tanto o trabalho infantil quanto a violência infantil a gente vem buscando, vem trabalhando, tentando combater mesmo para erradicar Bem, para fazer esse trabalho, para acompanhar esse trabalho na verdade necessita de um psicólogo Meu lado está aqui Luiz Antônio, ele que é coordenador do CRES Bem Luiz, hoje uma tarde especial para essas crianças Com certeza, é um trabalho que a gente está usando a forma lúdica uma forma do Angicana Na realidade é para a gente desenvolver o tema conscientizar sobre o trabalho infantil Sabemos que a criança tem direito e seus deveres também Isso a gente deixou bem claro para elas que tem que ter a sua responsabilidade em casa, com a família, com o estudo Porém, o trabalho infantil é muito prejudicial para a criança e adolescente Como foi abordado, de 5 a 13 anos é ilegal o trabalho A partir de 14 a 16, entra como aprendiz E acima de 16 até 18, pode-se trabalhar desde que não seja um trabalho insalubre E com essa proporção, esse contexto Nós trazemos a criança e despertamos também a sociedade para essa importância temática Onde a gente valoriza a criança E o lugar de criança é na escola Não é vendendo picolé, não é fazendo trabalho em uma rua Para que não corra risco, Hilário Não corra risco de ser violentada Não seja aliciada por um traficante de drogas Então, com esse intuito, a gente está fazendo esse trabalho Tanto para as crianças e adolescentes como para toda a sociedade Luiz, você falou aí de crianças violentadas Que vocês fazem um trabalho No meio dessas crianças aqui Tem alguns deles que sofreram algum tipo de violência Exatamente, são crianças assistidas tanto pelo CREAS Como pelo CRAS Pelo CREAS, são demandas do Conselho Tutelar Crianças e adolescentes também Que talvez possam ter Nesses casos, são crianças Que já receberam violência, né? Sofreram violência dentro do lar Violência doméstica, violência sexual Estavam em situação de exploração sexual Crianças que foram negligenciadas pelos seus pais Ou responsáveis São a demanda do CREAS Além, demandas do Conselho Tutelar também Então, a proposta nossa É protagonizar essa criança e adolescente Para que ela tenha outra opção Para que não fique vulnerável a qualquer situação Tanto dentro do lar, como também nas ruas Ou seja, e hoje é uma data aqui Como eu disse, especial Foram várias brincadeiras Vocês dão toda a assistência desde uma hora da tarde Isso, exatamente Primeiro é conscientizar do tema Dos direitos e deveres desse adolescente Dessa criança E depois valorizar a autoestima Integrar, né? Diante da sociedade Diante do serviço de vínculo Da demanda do CREAS Demanda do Conselho Tutelar E fazer com que elas, através da autoestima A autovalorização Elas sejam protagonistas da própria história Onde que elas tenham a oportunidade De ter seus direitos e deveres Respeitados Respeitados a cada dia E a gente também faz um trabalho com a família Foi feito um trabalho durante essa semana anterior Com a família Dessa conscientização Respeitar essa criança E o lugar de criança, principalmente, é na escola Então, o nosso objetivo é esse trabalho É contraturno no período escolar Exatamente para que faça essa criança Ter um presente e um futuro melhor E a gente também faz um trabalho com o 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 trabalho com Obrigado.